A CIDADE NO BRASIL 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 Que é empresário da dupla também Luiz Montoya Neste projeto E, mais uma vez Agradecer a você Que colocou o Edson Itz Onde ele está hoje Obrigado se você já viu o DVD espero que tenha gostado E, se você não viu ainda certamente vai ver E vai gostar muito No dia da gravação lá Fui uma loucura total Eu estava com um monte de guitarra lá, levei todo o arsenal, eu adoro guitarra E cheguei acho que 4 horas antes de começar o show E fiquei o tempo todo timbrando guitarra E liga uma caixa, liga não sei aonde, vai conferir na sala se está legal o som Mas foi legal demais, porque no final valeu a pena E o público do Edson Hudson, o bacana do público do Edson Hudson Que as pessoas gostam dessa pimenta, gostam dessa coisa do rock'n'roll na música sertaneja Que é o que rola lá fora, que é o country rock, que as pessoas falam Tipo Gart Brooks, Shanae Twain Então isso no Brasil, eu e o Edson temos o privilégio de sermos a primeira dupla a introduzirmos esse estilo musical Que vai acabar abrindo novos caminhos para outros artistas também Porque a intenção é somar sempre, a gente e o Edson, graças a Deus, nunca fomos de competir Nós sempre gostamos de fazer o nosso trabalho E mostrar a nossa música de uma forma bem que agrade as pessoas Quer dizer, existe toda uma preocupação com relação ao público do Edson Hudson Se eles vão aprovar, tem que tomar cuidado com o exagero Tem que tomar cuidado, tanto o exagero do Hudson também, quanto o exagero do Edson também Claro, apesar de ser, para mim, na minha opinião, não é porque é meu irmão Mas acho que é o melhor artista que o Brasil tem, assim, questão de performance no palco Canta muito também Então, tenho orgulho de cantar com o Edson Então essa soma foi uma coisa muito bacana da guitarra com... Do metal concertão Olha, o Edson e Hudson O Edson é uma dupla que tem um diferencial bastante grande Claro que o Hudson também gosta muito da música sertaneja É o que ele viveu desde que nasceu, praticamente, né? E essa mistura do rock com o sertanejo Deu um diferencial bastante grande para a dupla Que é uma verdade deles, né? O resultado desse DVD, na pós-produção, né? Que é a mixagem, enfim Foi um trabalho bastante fascinante de fazer Porque a gente tinha... Uma das características do meu trabalho Eu procuro sempre conservar a verdade da execução do que aconteceu naquele momento, né? Então foi muito fascinante ter participado, ter feito esse trabalho de mixagem E a gente teve surpresas muito bonitas dentro do estúdio Que as músicas cresceram de uma maneira tal Que emocionava todos que ouviam Mesmo num trabalho mais, digamos, mais, entre aspas Mais frio dentro do estúdio A gente conseguia ter... Captar essa energia, essa emoção toda Que a dupla passou nesse show Não só a dupla, como os músicos todos maravilhosos Que participaram desse evento Como músico instrumental Eu tenho... Eu comecei... Desde cedo eu já gostava de coisas diferentes Mesmo quando eu cantava Porque eu era dupla mirim com o Edson Cantando música sertaneja Eu sempre... As minhas primeiras coisas que eu comecei a ouvir Gostar muito na época Na fase de... De 82 Foi Michael Jackson Depois eu curti muito Pink Floyd Tive banda Fiz muitos shows Tocando Pink Floyd cover Tive também Como influência em CDC Toquei muito Guns N' Moses Toquei o Slash Eu acho um... Até hoje eu tenho o sonho de conhecer o Slash Van Halen, né? Quem que não? Guitarista que nem o Ed... Edward Van Halen Difícil de nascer no mundo assim Wing Malmsteen Steve Weid Joey Satriani Tudo isso eu escutei muito E escuto até hoje Que escuto coisas... O rock and roll dos anos 70 Também eu adoro Dad Zeppelin Tem The Purple Então eu sempre fui um cara Que gostei muito de música americana Só que... É assim... Eu sempre procurei... Passar pra minha música Tudo que eu aprendi em outras músicas Tô nervoso! Tem muita gente aí! Como esquecer O seu olhar Se não é meu Pra que lembrar? Tenta esquecer É impossível É impossível Foi sem querer Imprevisível Viajei Me peguei Eu tô louco Sonhando É loucura Te querer E tô te amando Você vai fazer isso aí? Vai fazer qual? E tô te amando Tá legal Tá legal Tá legal Fiz de uma eco Você que gravou lá desse jeito Viu? Eu vou mostrar a gravação pra você Mesmo Mesmo Tô te amando É isso É Mas não precisa poder Ah, ah, ah Não precisa Ah, ah Não precisa Não precisa É Não precisa Não tem 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 Eu faço um sinalzinho Passa o doido de entrar Vai ser Sinalzinho Não, na hora Já Sabe o que você faz? Você entra e deixa Você fala assim, ó Não sei Eu canto Não Será Não sei Eu canto Agora eu acho que essa música Nós devia cantar E eu tive uma ideia Vou passar a emoção Maior Faz conta que isso aqui é seu microfone A gente devia cantar assim, ó Não me esqueça Eu pensou Gosto assim, ó Não me esqueça Uma honra estar gravando Essa participação Falar um pouco dessa dupla maravilhosa Que é Edson e Hudson É um sonho Um sonho de consumo Um sonho de carreira Ter Ter tido O grato convite do Luiz Do Wagner Mendes E da dupla Ter confiado No nosso trabalho Porque a gente Além de Humildemente ter Feito alguns Trabalhos O Edson e Hudson É um pedaço Da vida da gente É o terceiro DVD Que a gente está fazendo Com eles Uma parceria Maravilhosa E assim Por mais que a gente Tente botar 20 câmeras Num DVD Helicóptero 60 mil pessoas Gente que ficou Pro lado de fora Que não conseguiu Entrar na arena Em Osasco O que toca A fundo mesmo O que toca No meu coração Que a gente Quando está fazendo Trabalho Durante a gravação Eu chorei Três, quatro vezes Com as performances Com o olhar Do público Essa empatia Essa junção Que tem essa química Muito forte Da dupla com o público Então isso é o que mais Me fascina Além de toda a tecnologia Que nada disso Adianta Se não tiver Essa mistura Até eu brinquei Com o Hudson Dizendo que É assim É a água E o azeite Que não se misturam nunca E o Edson e o Hudson Conseguiam misturar Água e azeite Porque é o lado Rock and Roll O lado performático Todo Excelente músico Além Muito acima da média Do Hudson Com todo o carisma E o romance Que o Edson Imprime na voz Aquela lágrima Na garganta E eu assim Eu tive a honra De participar do crescimento De acompanhar o crescimento Todo Sempre com o apoio Dos empresários Sempre com o apoio Do Edson Do Hudson A gente sempre Todas as decisões Sempre foram tomadas Em conjunto Eu tenho meu nome lá Diretor geral de vídeo Mas isso é uma mentira Porque a gente dirige isso A seis mãos Entendeu São todas as pessoas envolvidas Cada cinegrafista Que trabalhou A gente tem Por meta De sempre Juntar as pessoas Porque as grandes ideias Surgem de todos os lados Eu sozinho Eu não faço nada Nós fazemos E quando eu digo nós Digo eu Os empresários O artista O músico O banda O cinegrafista E principalmente O público Porque a hora que você Vê uma menina chorando Cantando Gritando Vê homens Emocionados Com a música O Edson Hilton tem uma coisa Muito peculiar Que eles tocam Um fundo nos homens Também Então assim Eles fazem música Falando de amor E conseguem com isso Traduzir isso Que vocês estão vendo Nesse DVD Que aí Sem palavras Para descrever A emoção Da gente ter Trabalhado junto Com toda essa gente Maravilhosa Então realmente Essa emoção Para mim Particularmente Foi muito grande Poder Fazer esse show Na arena Realmente Mostrando a grandiosidade De o que é a festa Do peão Esse movimento Que envolve Vários tipos De trabalhos As pessoas Vivem da festa De peão Os peões vão Hoje tem uma estrutura Toda maravilhosa 80% dos nossos shows São em festas De peão Enfim Então a ideia Foi essa Agora A grande emoção Além de tudo isso Foi você Colocar Mais de 60 mil Pessoas Ficaram Tipo 15 20 mil Pessoas Para fora Que não conseguiram Entrar nesse show E quem poderia imaginar Que um dia Edson Yutz Ia conseguir fazer isso Em festa do peão Assim como nós Já fizemos Em várias festas Não foi diferente Em Osasco Lá O bicho Pegou mesmo Aliás Eu queria agradecer O público compareceu Foi uma energia Maravilhosa Olá É um prazer A gente ter recebido Em Osasco Esse presente Da dupla Edson Edson Yutzon Esse DVD Que tenho certeza Maravilhoso Em poder Ter podido participar E ainda ajudar Com toda essa Mega produção Que foi Esse trabalho Esse trabalho Hoje que vai ser Referência da música Sertaneja no Brasil E a dupla Edson Yutzon Sem falar No seu empresário Wagner Luiz Pessoas do nosso coração Do nosso convívio Edson Yutzon Tenho certeza Que esse vai ser o primeiro Dos grandes Que vocês estão fazendo Que se esquece Vamos assumir A minha admiração Pelo Edson Yutzon É muito grande E não só porque Eles são grandes Autores Grandes Compositores Porque eu acho Que o fator principal Disso Da minha admiração É a ousadia Que eles têm Em misturar A música romântica A sertaneja Eu acho que é O grande diferencial Deles Isso é inovação Para o mercado A gente precisa De inovação E admiro O Woodson Também Vendo ele tocar A guitarra Realmente Algo que a gente Não vê todo dia Por aí Hoje me transformei Em um dos maiores Compositores Assim Com toda humildade Falando Músicas tocando Em todas as áreas Do Brasil Só que ninguém É nada sozinho Então tem meus parceiros Como o Bruno Tem o Woodson Que é meu irmão Tudo que a gente faz A gente demora Fazer uma música Mas quando faz Também É sucesso Então é essa emoção Que você vê milhares De pessoas cantando A sua música Que você colocou Num caderninho lá E fez a melodia E tal Não tem dinheiro Que pague no mundo Aliás O dinheiro Ele não paga nada E não compra ninguém Também O dinheiro Ele só serve Para trazer um pouco De conforto Para a gente Para a gente poder viver Esse pouquinho De tempo Que a gente tem Para viver aqui na terra E sim Esse DVD nosso Envolveu profissionais Que não tem como Deixar de falar Um deles é um cara Que eu Que eu tenho um carinho Muito grande Que é o Santiago Acho que É um Um cara de ouro Um cara especial Porque ele tem Tem amor dentro do peito dele Tem carinho Santiago Ferraz Para mim The best O melhor E Também não posso deixar De agradecer Mais de 250 pessoas Que trabalharam A minha equipe São pessoas maravilhosas Desde a banda Técnica O pessoal Que trabalha nesse DVD Com a gente Eu não posso deixar De falar do Maluri Que é um cara Que eu respeito É um cara Que tem uma história Muito bonita Nesse meio artístico Um cara que veio Do rock and roll E brilhou com Todo mundo E continua brilhando Eu não posso Deixar de dizer Falar dos meus empresários Que é o Wagner Mendes E ele falou Pô Vocês vão fazer sucesso Eu falei Wagner Será E eu confiei nisso E acabamos Fazendo sucesso Como ele disse Ele teve uma visão Que eu não consegui ter Luiz Montoya Luiz Montoya Se eu falar do Luiz Eu vou estar Falando de uma pessoa Que eu respeito E amo demais Um cara batalhador Um cara trabalhador Respira Edson Hudson Tem carinho por nós Eu percebo que você Me ama pra caramba Sabia Luiz De coração Eu sinto isso em você Que você é um cara Muito carinhoso comigo Enfim Aí É difícil falar Porque daí vem a Bete Que é uma assessora De imprensa maravilhosa Uma menina Uma menina de Deus Do bem Que curte o nosso trabalho E sempre teve um respeito Muito grande por nós A Silvia Minha família Meus pais Que eu amo demais Minha mãe Vita Meu pai Beijinho Enfim A todos vocês Só tem motivos Pra agradecer Dizer que é Mais uma realização De um sonho Que nós estamos lançando Pra todo o Brasil Gente Hoje vai ser Uma data histórica Pra nós Porque realmente Fazer parte Dessa festa aqui Pra nós É um prazer Uma honra E ter vocês No nosso show É tudo Obrigado Gente Vamos falar o seguinte Só pra ter isso gravado Tem Acho que São 30 câmeras Que tem aqui Todo mundo levanta a mão E vão aplaudir Bem forte Só que essa salva de palmas É pra vocês Mais 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 É isso aí É uma frase Do meu amigo Santiago Ferraz O azeite não mistura-se Com a água Só que Eu e o Edson Acabamos misturando Que Que foi uma coisa Assim Que no começo As pessoas Achavam estranho O fato de ter Um guitarrista Fazendo segunda No palco Só que isso Acabou se tornando Uma coisa nova Um novo estilo E a gente Além de Graças a Deus Não termos Ido na cola De ninguém Pra fazer sucesso Assim Tipo imitado Alguém A gente acabou Criando um novo estilo É o country rock Brasileiro Que é completamente Diferente Do country rock Americano É lógico Que aqui As pessoas O Brasil Na minha opinião É o melhor país Do mundo Pelo calor humano Que as pessoas Aqui realmente Apesar de termos Tantos problemas Como a violência Como a dificuldade Financeira De muita gente Só que o Brasil É um país Do amor As pessoas aqui Gostam de ouvir Falar de amor Então A gente junta Tudo isso E sai aí O Edson e Hudson Esse show Pra vocês Com muita humildade Vai ser o maior DVD sertanejo Country rock Do Brasil Se Deus quiser E se vocês quiserem Precisamos de vocês Vocês sabem disso Beijo no coração Tô 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 Tchau.